Toma mãe, para o senhor se acarmar um pouco. Você queria falar alguma coisa, filha? Eu sei o que ele estava querendo. Eu sei disso, mãe. Mas agora deixa ele descansar um pouco. Depois ele tenta de novo. A gente tem que saber o que é. A gente tem que saber... Despois, mãe, despois. Ele estava querendo dizer quem foi o mardito que fez isso com ele. Agora a gente já sabe que o senhor pode voltar a falar que nem antes, né pai? Isso é que importa. Agora descansa um pouco. Vai, filha. Eu fico aqui com ele, vai. Cuidar da vida, né? Tá certo. Descansa agora. Descansa, meu velho. Como ele está, Julieta? Do mesmo jeito. Eu não sei, não. Me deixa ver, Julieta. Eu não estou sentindo o coração dele, Neko. Minha Nossa Senhora. Calma, Mariquinha. Calma. Encoste o ouvido no peito dele. Encoste o ouvido no peito dele. Está batendo. Fala como ele está. Foi nessa estrada, meu pai. Vai. Vai. Será que o doutor vai chegar aqui? Não. Vamos tentar as feridas. Vamos. Eu quero esperar o médico. O que é meu tio, Julieta? Não seria melhor avisar uns a Tina e a mãe dele, Neko? No caso dele. É. Vai lá, Julieta. Mas não assuste eles. Não diga nada aí na frente do seu felício. Eu vou mandar um homem. Eu não vou lá, não. Não. Vá você, Julieta. Mas tenha modos na hora de falar. A bala está aí. Eu apanho muito, Pedro. Eu vou ver se consigo estancar esse santo. Eu sou. Ande logo, meu pai. Pelo amor de Deus, ande logo. Aí. O homem passou aqui feito doido, gente. Não responde. Eu nem cumprimento. É. Oi. Alguma coisa deve ter acontecido. E aconteceu mesmo, Zaqueu? Que? Pegaram o Neko e o Tobia na escada. Meu Deus do céu. Mas como? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Agora, de novo. Certo. Eu acho, para colar. Tem ali está aqui.